Faz sentido isso não pra vocês? Olha a fila, que coisa linda A hora da janta na minha casa Essa, Bruno, não vai não Vitória Samuel, vai, vai jantar Cadê o Arthur? Vem Arthur, vem Vitória Aqui, Vitória, vem Arthur Samuel Samuel Vem jantar Vem Você acha que a sua família é grande? Sabe de nada Iracê Corre não, Bruno Corre não, Bruno Não Que isso? Meu Deus Vai na fila, vai na fila, Samuel Pode ir lá na fila Vai lá Olha que maravilha Olha que bênção Olha que vitória Olha só Aquele ali, ó Esse aqui Isso, o namorado da Ana Lívia Essa aqui Namorado do Pedro Isso mesmo Chegou mais uma aqui Opa, que é isso, Maria Luísa? Maria Luísa aí também Olha o Samuel ali Fala aí que o pessoal é a tua Oi, gente Quero no canal Deixa o like Sei lá Tá com a boca Tá com a boca cheia, tu Você pensa que a sua família é grande? Sabe de nada É isso aí Pra você que não me conhece Meu nome é Rodrigo Sângelo Esse é o canal Vem Comigo Pra Europa Isso mesmo Você tá conhecendo um pouquinho Da minha família É isso mesmo, pessoal Ainda que o clima esteja tenso, né? Essa questão de Do 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 Coronavírus Coronavírus É isso aí Coronavírus Corona É o corona, né? Coronavírus Beleza? Mas Não é isso que vai tirar o nosso humor Todo mundo quietinho dentro de casa Aqui, ó Sai, irmão Olha lá o Pedro lá também Aí, ó Tá faltando gente, hein? Abriga, abriga 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 Olha lá, abriga É isso mesmo Na hora da janta é isso mesmo Ué, tá pensando o quê? É briga Exclusivo pra vocês aqui, ó Aí Olha só Olha a exclusividade Eu tô mais indo na minha família Que benção Olha que vitória Olha aí Olha só Calma, gente Calma, tem pra todo mundo Fala aí, galera Boa noite Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Sângelo E esse é o canal Vem comigo pra Europa Se você não me conhece Esse é o canal Vem comigo pra Europa Isso mesmo Eu sou o Rodrigo Sângelo Roda a vinheta aí Uhul É isso aí pessoal Então, em meio a essa grande turbulência Que a gente tá vivendo aqui em Portugal Uma cena que eu achei que nunca ia passar Essa questão do coronavírus Entendeu? Os filhos hoje não estão em casa Não estão indo mais pra escola A minha esposa também ainda Não voltou ao trabalho Tá em casa também Se você for sair de casa Tem que ter os objetivos Não dá pra passear Pra fazer coisas que... Do dia a dia, tá? Tá meio que restrito Pra algumas coisas Ainda eu tô trabalhando Meu filho tá trabalhando Mas graças a Deus Estamos bem O que que... O motivo pra eu gravar esse vídeo Hoje pra vocês Primeiramente é dizer Que nós estamos bem Estamos tranquilos Graças a Deus Tá tudo dando certo Deus tá no controle De todas as coisas Independente dos problemas Que estão lá fora Ok? Mas eu me lembrei De uma coisa Que me falaram Quando eu estava vivendo Tá na altura Que eu ainda vivia no Brasil Tá você percebeu ou não? Essa frase que eu falei Foi uma frase de português Isso mesmo Se você for estar a perceber Na altura em que eu vivia Eu estava vivendo no Brasil Não é isso? Se você não tá acostumado A ver o português falar É mais ou menos assim Tá? Eu tô aprendendo Um tom expert No português Eu me lembro Que me chamaram De maluco Falaram pra mim Cara, você é maluco Mas preste atenção Por que que me chamaram De maluco? Eu tinha um projeto De ir pros Estados Unidos Eu tentei primeiro Ir pros Estados Unidos Não consegui o visto Na altura De ir pros Estados Unidos Então eu com a minha esposa Na verdade Eu conheci uma pessoa E essa pessoa comentou Que tinha um irmão Que morava nos Estados Unidos Então eu fiz contato Com essa pessoa Pra ir pros Estados Unidos Depois levar minha família Pros Estados Unidos também Mas não deu certo Em relação ao visto Então eu e minha esposa Começamos a ver vídeos No YouTube Sobre Portugal E começamos E começou a criar Uma curiosidade Da gente estar vindo Viver em Portugal Pela questão Quando eu digo Qualidade de vida A questão do poder de compra Eu vi as pessoas falando Que o mercado era barato O euro valia muito E eu comecei a imaginar Havia coisas no Brasil Que eu não podia proporcionar Pros meus filhos Mas que aqui em Portugal Eu poderia proporcionar Não é isso, Mestre? Ou seja Eu comecei a sonhar Eu sempre fui um cara sonhador Eu sempre fui um cara destemido Um desbravador Um cara que vai atrás E ainda que as pessoas Estão falando Que eu estou Da contramão da vida Eu tenho minha fé muito forte Acredito em Deus E eu sei que Deus Sempre está comigo Nos meus propósitos Então o que acontece? Eu determinei Só que tem um porém Eu esqueci Eu esqueci Absolutamente Que eu Tinha seis filhos Que dependiam Exclusivamente de mim É isso mesmo O animal que é bravo Ou seja Eu tenho um outro filho Que também estava No Brasil na altura Só que não vivia comigo Eu tenho sete filhos Mas comigo Eu e minha esposa Somos seis filhos E eu havia me esquecido É muito fácil Você que está no Brasil Fazer um projeto De sair do Brasil E ir para outro país Você e a sua esposa E um filho Beleza? Agora quando você tem Dois filhos Também é um projeto De sair do Brasil E tentar algo novo Agora uma pessoa Praticamente Sem muito recurso financeiro Uma pessoa Que tem seis filhos Uma família enorme Quando eu falei Que eu ia sair do Brasil Me chamaram de quem? De quem era ali Me chamaram de quem? Maluco Me chamaram de quem, Vitória? Louco Você Porque Era um sonho Que era muito difícil Se tornar Uma realidade Pensa bem Quando eu cheguei em Portugal Se você não sabe Eu não conhecia Ninguém É isso mesmo Eu não tinha um amigo Não tinha um conhecido Não tinha um colega Não tinha um parente Não tinha um primo Não tinha um avó Um avô, um tio, um irmão Um conhecido Ou alguém Que pudesse me estender a mão Eu sou o cara Que só ia fazer Muito bem Não conhecia ninguém Né Pedro? Então Uma das cenas mais lindas Tá bom? Depois de 37 anos Vivendo no Brasil Quando você desce do aeroporto De um país Ainda que a gente não conhecesse ninguém Eu acho que foi uma das melhores Sensações Sensações Fala um pouquinho Quando a gente se teceu no aeroporto Mil maravilhas Pegamos um táxi Fomos para o hotel Maravilhoso E foi um lugar Não foi um hotel Nós na realidade Nós levamos um apartamento Esse apartamento Estava todo mobiliado Fala um pouquinho Esse apartamento Era bom ou não? Você lembra? Era Muito bom Aí nós saímos E fomos do mercado Nós fomos do pingo doce Pingo doce Olha Depois a gente voltava aqui Aqui aonde? Aqui Não foi Pedro? Foi Uma sensação Espetacular O que você lembra daquela época Vitória? Não Você pode lembrar Você não tá Foi Samuel Vai Você Arthur O que você lembra? Fala lá Pessoal lá Fala Com muita força Com muita alegria E muito entusiasmo Vai Fala 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 Oi gente Eu tô muito Same amado E meu pai foi No lugar Marcado Que é aqui E Ele tá aqui Em Portugal Ele mudou de casa Tava no Brasil Quando eu tô servindo Aí eu tô aqui em casa Tá bom Muito bem Obrigado 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 por sua participação Mas fale um pouquinho Da sua sensação Esse vídeo tá longo? Quantos minutos? 6 minutos Fala Fala um pouquinho De quando a gente chegou No live Não tem muito Como eu te falei Vamos lá Vou abrir o jogo pra vocês Eu vou falar a verdade Que ninguém fala Estou brincando Não Desculpa Estou brincando Estou brincando Estou brincando De luta Estou brincando Você ia perguntar o quê? Então O que eu ia falar É o seguinte É que Quando eu falei pra você Que a gente de fato Ia vir pra Portugal Você acreditou de cara? Viu a possibilidade De a gente chegar aqui em Portugal? Não é que não acreditei Só não vi a possibilidade Não é que eu não acreditei A possibilidade Eu não vi a possibilidade Pelo recurso financeiro Nós lutemos muito E de repente Assim Quando a gente pensa Em sair do país A gente vê assim Um monte de coisa Que às vezes dificulta Às vezes a gente acha Que dificulta Algumas coisas Pela quantidade de filhos Pela família que é grande Pelo recurso Que era pouco Pela vida que a gente tinha lá De repente Abandonar tudo E vir Então Não é que eu não acreditei Eu só achei assim Um pouco improvável Quando nós chegamos aqui É que realmente Quando a gente chega aqui É que a ficha cai Não é nem mesmo dia Depois dos dias Depois dos dias Que a gente vai começar A viver É conhecer aqui Que a gente começa A entender Que já está estamos E realmente tem que batalhar Para seguir em frente Então a sensação De estar em um país diferente Realmente é algo Que não tem Assim Começa do zero Começa tudo É uma nova vida E a gente queria conversar Com os portugueses Para ouvir Como é que era O sotaque deles Mesmo sendo a mesma língua É tudo diferente E quando nós chegamos Nós ficamos num lugar Onde não tinha muitos brasileiros E a gente achou Que até quando Nós vamos A gente vai se comunicar Com o brasileiro Vai demorar A comida que a gente pediu No restaurante lá Foi uma dificuldade Para pegar a primeira comida Foi uma dificuldade Porque o pessoal Não falava português Era um restaurante Acho que é indiano São uns caráfis Que às vezes A gente não consegue entender Muitos são parecidos A maioria Mas algumas Tipo Algumas comidas Algumas coisas Que não dá para entender Então a gente Põe aquela língua Até que nós encontramos O santo pico doce Pico doce O pico doce A gente já queria conhecer Mesmo E detalhe Vim para cá Fomos nós cinco Eu e minha esposa O Samuel Em Alcântara Alcântara É um barco maravilhoso Maravilhoso Não é assim Eu não indico para morar Mas para turismo Para passeio É um bairro assim Estão mais nada É muito bom mesmo Né? Não, com certeza E eu lembro que Veio eu, a Mércia O Arthur O Samuel O Pedro Veio os três Porque eu fiquei com medo Da imigração Eu falei Poxa, se eu chegar na imigração Com seis filhos Mas eu e minha esposa Oito pessoas Falaram Eu estou indo passear em Portugal É, mas agora a gente vê Que não é bem assim Porque se uma família Sai do Brasil E vem para os Ou para qualquer país que seja Nós viemos para cá Se saímos de lá Nessa preocupação Na verdade Não é bem assim Porque o que eles veem É mais uma família É turismo Só que a gente pensou Tanto quantidade Pessoa Vai dar alguma coisa de errado A gente pensa mil coisas Mil coisas Quando você E também a gente não pensou Na possibilidade Que eles iam pensar Que nós não viríamos Para morar Por quê? Como que Iamos chegar aqui A gente com mais Tanto difícil Para morar Provavelmente Eles iam pensar Realmente é turismo Não, e outra coisa A verdade é o seguinte É porque Portugal Está em alta E ninguém vem para Portugal Dizendo que vai vir morar Então a desconfiança deles É que você está vivo Para morar Resumindo Nós por vir Nas dúvidas Nós nos deixamos Um cara para trás Entendeu? Então nós Eu tinha esse medo Por quê? Porque a gente viu Muito vídeo no Youtube Então o Youtube Ajuda muito O Youtube Ajuda muito mesmo Então por isso Que você compartilha Esse vídeo Indica para o teu amigo Compartilha no Facebook No Storyland Entendeu? Twitter Skype Enfim Então nós acreditamos Que ia dar certo E deu certo Por quê? Porque é muito fácil Para uma pessoa Que está no Brasil Se programar Para vir para cá Uma pessoa Que tem um filho Que tem dois filhos só Essa pessoa encontra Não vai encontrar Tantas barreiras E depois de dois meses Que nós estávamos aqui Em Portugal Graças a Deus No segundo mês Nós já conseguimos Alugar um apartamento Não foi fácil Não foi fácil Teve pessoas Na nossa vida Que nos adentrou Graças a Deus Que trabalho Foi mais fácil Do que encontrar Um apartamento Sim Sim Então depois que nós Estávamos aqui As pessoas Que vieram para cá Depois de nós Amigos Parentes Já foi mais fácil Podemos dar carta Com o vídeo Podemos orientar as pessoas E ensinar como é Que funciona Aqui o país E depois disso tudo Aí sim Vem a minha mãe Junto com a Vitória Junto com a Ana Lívia E junto com a Maria Luísa E hoje Tá gente Em meio Essa crise Desse vírus Tá bom Eu quero dizer para vocês Que eu estou bem Estou feliz Minha família Está feliz Deus tem nos abençoado E você que está nos vendo Não foi fácil Mas Nós conseguimos Nós conseguimos Graças a Deus A gente pode respirar Um pouco mais aliviado Já passou um bom tempo A gente agora Está mais tranquilo É que nada Na verdade é fácil Quando sai de um país Principalmente sai de um país Para ir para o outro Com o filho Com a família Não é fácil A gente encontra Algumas barreiras Mas a gente vai Quebrando as barreiras Essa questão Por que me chamaram De maluco Sair do Brasil Com seis filhos Ok Sem conhecer ninguém Sem ter um amigo Sem ter nada Sem ter muito recurso Tá bom A gente tinha um valor Em uma quantia Claro Mas Com o número de filhos Teveria que ser Cinco vezes mais Do que nós trouxemos Mas o mais importante Nós acreditamos Nós tivemos um foco Uma decisão Muito grande Dentro do coração Quando você determina Você tem um objetivo As coisas acontecem E o primordial Nós temos a fé Exatamente A fé Se você tem fé E está no Brasil E quer vir para cá Eu tenho certeza Que você vai conseguir Agora pelo amor de Deus Agora Não Vamos esperar Passar agora Essa pantomia Né Pandemia Essa pandemia É porque eu estava Vendo panda Tá bom Pedro Fala aí Sua experiência De lá para cá O que você achou O que mudou O que melhorou Pedro não queria vir para cá Queria ficar no Brasil Quase que Fiquei no Brasil No dia de vir para cá Eu ainda estava em viagem Estava longe Para caramba De lá Quando meu pai Disse que a gente Eu nem acreditei Tem que sair de lá Correndo E fui Fui para a Resente Fui quando a gente Saiu de lá Fui correndo para lá E é isso Mudou muita coisa Assim Graças a Deus Estava melhor E ainda vai melhorar muito Melhorar bastante Né Marilu E você Marilu O que você achou De vir para morar aqui em Portugal Está feliz Está contente Estou Estou muito feliz Foi uma sensação incrível Uma sensação Que eu nunca tinha sentido Obviamente Ninguém já tinha sentido Essas sensações De ir para um país Para o outro E graças a Deus A gente está bem Estamos felizes Estamos com uma vida Bem melhor Que a gente tinha lá E é isso Importante Então Lívia E ela Lívia Vai lá Segue ela é só Quero que você me segue No Instagram No Instagram No Instagram Rodrigo Sangelo Malu Malu Dezenove Fala o seu Instagram Uma vez lá Oi gente Aqui Pronto Pronto Tá bom Chegue A Lívia Qual foi a sua sensação E a sua experiência Diz Foi ótimo Foi Tô louco Nossa Pensa 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 Agora vem cá Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês De verdade Quando nós saímos do Brasil E viemos pra cá Que veio eu Minha esposa O Arthur Samuel e o Pedro, nós deixamos ela com a minha mãe, as três a Vitória, a Maria Luiza e a Lívia vocês em algum momento achou que não ia dar certo a sua apelidação? com certeza e o que vocês pensavam de acontecer? gente, esse vídeo não vai dar para poder esse papo hoje vai ficar com o próximo vídeo o restante da nossa história senta que lá minha história o que vocês acharam que ia acontecer? primeiro, quando a gente ensina quer ir para o outro vídeo? não, só pedir um pedacinho para as quantas minutos 15 e 40 vai juntar com o que eu estou muito vai ficar muito grande o restante para depois agora eu quero mostrar o restante da minha família para vocês a família cresceu a família cresceu aí a sua dancinha vai tá bom? tá bom a família cresceu eu tirei a maquiagem agora está aqui Gustavo estava dormindo está aqui a Larita é isso aí e tem o Brunão também ou seja, a família cresceu a família cresceu chegou o namorado da minha Lívia essa é a namorada do Pedro Henrique tem o Bruno que é o namorado da Maria Luísa enfim a minha família cresceu minha mamãe está no quarto dormindo tá bom? então a família cresceu estamos felizes aqui em Portugal você que é inscrito no canal olha só eu estou com 361 inscritos atualmente hoje de novo então vai também atrapalha mas não é de novo toda hora quer pedir água não mas eu não bebi água não não então vai então olha só pessoal então vamos lá onde eu estava mesmo esse garoto só faz eu perder o filho da minha água beleza eu estou com 361 inscritos e eu quero agradecer aos 361 inscritos por estar vendo nossos vídeos por estar dando like tá bom? a gente faz esses vídeos com o maior prazer com o maior orgulho com a maior satisfação ok? eu sei que não é muito inscrito mas os 361 pode virar mil aí beleza? me ajude aí compartilhe esse vídeo tá bom? eu sou Rodrigo Sângelo tenho 39 anos eu vou fazer 39? tenho 39 anos resumindo inscreva-se no canal ative o sininho e até a próxima vem comigo valeu 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 não é muito inscrito 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 O que é isso?